Escute meu grande amigo, preste atenção no que diz, Em despedir-me de ti, trocamos um abraço forte, desejos de boa sorte, em continente eu parto. A tristeza mal contente, até hoje estou vivendo, como meu destino fé. E este amigo até agora, não sabe quem vinha embora, por causa de uma mulher. Pra não cometer um erro, preferia este distância, com toda resignação. Pra eles a vida vai, hoje ele vive com a sopia do meu coração. Pra eles a vida, hoje ele vive com a sopia do meu coração. Música Pra não cometer um erro, preferia este distância, com toda resignação. Pra eles a vida vai, hoje ele vive com a sopia do meu coração. Escute meu grande amigo, preste atenção no que diz, Vim despedir-me de ti. Música 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 Música